Música Ele chegou a ser preso roubando um celular do bolso de uma moça para pagar dívida de droga. Eu me questionei muito se eu tinha errado, porque tudo que era necessário fazer para ele, fiz tudo. Música Comecei a ter mamãe, né? Em um momento que pergunta por que minha mãe não vai me buscar, nós dissemos que vai perguntar a ela. Não era tão bom quando a partir do momento que ela passava a se drogar, às vezes na nossa frente também. Eu já nem durmo hoje. Por quê? Na quarta nem durmo, esperando ela vir. É tudo. Música Um pai é capaz de deserdar o filho. Uma mãe não deserda um filho. Música 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 Música